Acontecerá aqui no campus da UNID, Rolim de Moura, a primeira Gincavete 2019. E o Cleverson vai falar para nós como que é essa gincana do curso de medicina veterinária, dos alunos integrado com os professores do curso. Ela é de uma ideia que surgiu da nossa atlética de medicina veterinária, a necrótica, e está proporcionando esse evento para que possa estar trazendo benefício para os alunos, que vai ser a interação com alunos e professores, além das brincadeiras, e também para a comunidade, para poder estar arrecadando rações para que a gente possa estar transmitindo, estar fazendo uma ação social no município. Como a maioria das cidades tem esses cachorros de rua, cachorros abandonados, e aqui o nosso centro de zoonose não está funcionando perfeitamente. Com isso, nós temos duas ONGs aqui na cidade, e essas ONGs é adotar é legal e desabandone. Com a ideia dessa gincana, a gente vai arrecadar a ração e no outro dia vai ser doado por essas ONGs. É a primeira vez que eu vejo eles se movimentando com um intuito social, um intuito comunitário. Então, essa gincana, além de ter essa questão de integrar os professores e os alunos, essa ideia de arrecadar o quanto mais ração possível para doar para essas ONGs é fantástica. Eles estão de parabéns. E o departamento está apoiando a iniciativa, a gente tenta dar o apoio para eles nessa questão sempre. A gincana começa agora no dia 15, no qual as equipes vão estar se inscrevendo, e nós já vamos estar passando o que vai acontecer para elas, dentre algumas das brincadeiras, né? Essa é a principal. E quem tiver vontade, puder doar, colaborar, pode vir aqui na UNIR, lá no departamento de veterinária mesmo. Está deixando, está falando o nome. Se possível, estaremos entrando em contato para agradecer. E no dia 30 vai ser entregue pelas equipes e contabilizado. E no dia seguinte vai ser entregue às ONGs. Essa gincana vai funcionar a partir do dia 15. Qual o horário que a população pode vir aqui assistir a gincana? Pode sim. Vai ser no sábado, dia 30, a partir das 9 horas da manhã. Vai ter um almoço para o pessoal que estiver participando, vai ter um lanche também. E a galera que estiver aqui, a comunidade em si, também vai estar podendo participar, né? Dependendo de como for a nossa contribuição, de como estiver o evento, a gente vai estar abrindo também para as outras pessoas. O centro de zonose aqui não é dos melhores, né? Mas com essa iniciativa da nossa atlética e do departamento, a gente quer de alguma forma tentar ajudar. E eu acho que essa é uma forma bem legal. Então a gente pede para vocês, Rolim de Morenses, que tiver dois, três quilos de rações para trazer para a gente, porque isso vai ser bacana, é uma iniciativa boa e vai ser bem doado. A participação da inscrição de equipes é exclusiva para os alunos da veterinária, justamente porque o objetivo é integrar os alunos do curso e fazer com que eles trabalhem em prol desta causa que é dos animais. A comunidade pode participar de duas formas. Uma é vindo aqui para assistir as provas no dia 30, a partir das 9 da manhã, e colaborando com doação de ração para cães e gatos. Pode doar direto no departamento, pode procurar os membros da equipe. Nos dias das provas, o pessoal vai estar pela cidade recolhendo a ração. Então a comunidade participa vindo assistir a parte das provas mesmo aqui no campus, no dia 30, e com a questão da ração. Quanto mais ração for disponibilizada para as equipes, mais pontos cada equipe tem e mais os animais estão ganhando com essa iniciativa.